Qual é o seu caminho? Você já fez os planos para qual caminho você quer percorrer? Aonde você quer chegar? E se você não chegar no final do caminho? No caminho há escolhas. Existem alternativas. Para onde eu quero ir? Para onde eu preciso ir? Que direção tomar? Precisamos ter a certeza de qual a direção queremos tomar. De para onde queremos ir. A partir da certeza, da ciência, de onde nós queremos ir, nós poderemos traçar o rumo certo e chegar com segurança. Se o caminho é bom, a estrada é boa, é reta, é asfaltada. Mas muitas vezes eu preciso também tomar uma conversão. Preciso desacelerar, porque eu preciso tomar uma decisão. Preciso entrar para o outro lado. Ao entrar para o outro lado. Às vezes, a estrada não é tão boa. A estrada não é tão boa como uma BR. Uma estrada mais curta. É uma estrada mais dificultosa. Às vezes, precisamos tomar um atalho. E às vezes, não é atalho. É uma necessidade de trafegar por essa estrada. Importa seguir, ter atenção na estrada. Curtir a paisagem, a imagem que Deus nos coloca no caminho. Não passemos pelo caminho de modo despercebido. Olhemos a beleza que está à nossa frente, ao nosso lado. Muitas vezes, precisamos entrar em outro caminho. A estrada termina. Começa um novo caminho. Um caminho de mais dificuldade. Precisamos andar com mais calma. Mais lento. Nós não podemos parar. Não podemos desistir. Precisamos continuar. Todas essas observações que nós fizemos ao derredor desse caminho, o que você tira para você? O que você conclui? O que você toma como conclusão para esse vídeo de hoje? De que maneira você está seguindo o seu caminho? Aonde você quer chegar?